O que é isso? 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 Harry! At the time, I thought maybe there'd been an accident, and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. Harry! Harry! Das ist er. Das ist er. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Das ist der Tod. Du Mörder. I was as surprised as Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. He could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I have not come here for Paris. By chance, I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. I will find out the truth about Max. I promise, I promise, Katrin. We have to go through the bridge before she is broken, Kurt! As we move against the Allies, as everyone focuses on the attack, I focus on one thing. I focus on the man in the picture. I will find him for you, Katrin. And I will find the truth. The Tommy's have a power in this area. Go not further. We have to go through the bridge before she is destroyed. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. O trabalho no balão foi lento. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Oh, legal. Sim! Sim. Sim. Hast du etwas vom Papa gehört? Du und Papa bleiben für immer Freunde, das weiß ich. Eu não entendi o plano Kurt, mas ele fez, onde ele estava. Eu conheço o nome agora. Eu não entendi o plano. Você procurou para os Canadienses? Eu não entendi o plano. Eu não entendi o plano. É isso? É o Major Barrett? Eu não sei onde ele está, eu sinto! Barrett, Catrine. Meu nome é Barrett. Eu não entendi o plano. Eu não entendi o plano. Eu não entendi o plano, eu pensei. Talvez, de alguma forma, eu posso escapar. Talvez, de alguma forma, eu posso voltar para Julia. Nice! Eu não entendi o plano. 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 Mas eu me trago com meus amigos, mas nós nos trago com meus amigos. Mas eu me trago com meus amigos. Vamos lá. 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 Vamos lá.